O Maleninho tá cantando e o pique é esse aí O Maleninho tá cantando e o pique é esse aí Vem mamando aqui, vem mamando ali Hoje tem duas pirocas pra você se divertir Vem mamando aqui, vem mamando ali Hoje tem duas pirocas pra você se divertir Vem, 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 vem mamar 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 E vem mamando E vem mamando Se tu olhar pra cima tu vai ver que eu tô gostando E vem mamando E vem mamando Se tu olhar pra cima tu vai ver que eu tô gostando Oh 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 Tá cantando e o pique é esse aí Vem mamando aqui, vem mamando ali Hoje tem duas pirocas pra você se divertir Vem mamando aqui, vem mamando ali Hoje tem duas pirocas pra você se divertir Vem, 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 vem mamar Vem mamar, vem mamar E vem mamando, e vem mamando Se tu olhar pra cima tu vai ver que eu tô gostando E vem mamando, e vem mamando Se tu olhar pra cima tu vai ver que eu tô gostando E vem mamar